Fala galera, bem-vindos ao canal do Sebozão Hoje o review do álbum Antologia Acústica 20 Anos do cantor Zé Ramalho O álbum 20 Anos Antologia Acústica, mais conhecido simplesmente por Antologia Acústica É uma coletânea do cantor Zé Ramalho, lançado pelo selo musical BMG em 1997 O álbum trata-se de uma compilação de canções do músico, regravadas em formato acústico Que foi lançada no mesmo ano que o cantor completou 20 anos de carreira Em 2005, o álbum obteve disco de platina triplo, pelas mais de 750 mil cópias vendidas O álbum duplo conta com algumas participações especiais Geraldo Azevedo, Roberto Frejá, Arthur Maia, Robertinho de Recife e Dominguinhos O álbum duplo possui 20 faixas dos maiores sucessos do cantor em formato acústico Esse foi o review do álbum 20 Anos Antologia Acústica do cantor Zé Ramalho Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe E fiquem com Deus e até a próxima